Me clamo por teu sangue, purifica-me Estou humilhado, meu rosto toca o chão Meu Senhor, responda-me Te trago minhas vestes, preciso me lavar Te mostro minhas feridas, tu podes me cuidar Aguenta o meu pecado, consome meu coração Me enxuga as lágrimas Me lanço aos teus pés, me lanço a ti a ti Eu sei que tens um bálsamo, Senhor Facura teu favor, bagaça teu perdão Teu sangue derramado sobre mim Purifica-me, restaura-me, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Te trago minhas vestes, preciso me lavar Te mostro minhas feridas, tu podes me curar A dor do meu pecado, consome meu coração Me enxuga as lágrimas Me lanço aos teus pés, me lanço a ti a ti Eu sei que tens um bálsamo, Senhor Facura teu favor, bagaça teu perdão Teu sangue derramado sobre mim Purifica-me, restaura-me, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Me lanço aos teus pés, me prostro ante a ti Eu sei que tens um bálsamo, Senhor Eu sei que tens um bálsamo, Senhor Eu aguento ao teu valor, bagaça teu perdão Teu sangue derramado sobre mim Purifica-me, restaura-me, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao teu amor Eu quero voltar ao teu amor